Muito bacana! Agora eu vou mostrar para vocês aqui pessoal as calotinhas para você fazer as rodas de 5 cm e de 4 cm para a sua miniatura, beleza? Temos aqui elas para venda, tá? Você encontra no nosso site miniatursoberaba.com.br É um pouco mais de 2 cm ali, tá? Quase 2,5 cm, viu? Você consegue comprar elas para você fazer as suas rodas de miniatura, de madeira ou mesmo de EVA, aí direto na sua fábrica ou na sua casa, beleza? Tá aí, ó. Elas servem na roda de 5 cm e servem também na roda de 4 cm de plástico, beleza? A gente tem elas aqui separadas para venda, tá? O contato é o WhatsApp 34996793606 ou no site miniatursoberaba.com.br Entregamos em todo o Brasil via correio. Se o correio for na sua casa, a gente leva para você, tá bom? Segura!